Bem-vindo ao Honor Circus em War Spear Online. Neste feriado você encontrará passeios emocionantes, masmorras terríveis, eventos dinâmicos e conquistas. Além de tesouros incríveis, tudo o que você está esperando. Meus colegas amantes de histórias assustadoras e diversões de prudente. Resiste-se agora e mergulhe profundamente no hardcore e multiplataforma da Ilha Misteriosa, onde você aprenderá sobre as tradições antigas e mergulhará no espírito de férias de Day of the Dead, celebração dos mortos já em War Spear Online. Link na descrição. Só quero ver o que o boneco faz. Passiva, Relíquia, Can-Be, Immovable, Bunch, It, Deals, Addition, Demarage. Pesado, hein? Ó, deixe. É igualzinho o Lúcia, né, mano? Hoje eu tô aqui fazendo a gameplay explicativa aí pra rapaziada aí, ó. 4K de nego aí querendo aprender sup. E aí, vocês querem ver o que sup agora? Não vou banir nenhum, que eu sou o faker. Eu vou tá dando dicas de todos os suportes, além do fato de depois, pra quem perdeu, vai ter no YouTube. Cara, Zed e Recarim. Cara, vou pegar a Morgana, foda-se. Aí, vou falar um negócio, vou falar um negócio, vou falar um negócio. O que eu ia falar? Vou falar um negócio. O Morgana é o herói mais roubado pra ganhar lane. Olha essa dourada aqui, velho, que bonita. Ainda tá caindo uns prata na Kiwi. Mas duas vitórias já cai contra o Grátis e o Element. Não, Arlindo se bobear, se ele der Kiwi aí, ele já cai já na minha Kiwi. Não, mas agora eu vou falar na honestidade. Se eu jogar uns 10, terminar a MD10, já que não começar, caiu o Yoda na Kiwi, aí mentiu, né? Acabou o MD10, eu vou cair o quê? Platina, alguma coisa? Gold, 1? Já vamos pegar o Yodão, né? Vai tá jogando de Catarina na Smurf. Aqui na minha live a gente só trabalha com fatos. Bora, rapaziada. Começou aqui, tá valendo. Vou tampar o mapa aqui no começo do jogo e dá, né? Cara, dica que eu dou, velho. Toda rapaziada, velho. Falo todo game. Tá jogando com suporte? Tenta dar aquele chesquedelizinho já, mano. Geralmente no Loela você não vai conseguir forçar o MSS. Os caras são tanso. Você vai matar. Aqui, ó. Morreu. Não para não, porra. Esse cara não tem flash. Ah, foda-se. Puta, errei. Podia ter matado ali, foi mais bad minha. Vale. Puxa a lane, velho. A gente tem que pressionar os caras, pô. Ok, puxa a wave, pô. Se a gente pegar dois primeiros, a gente ganha a lane já, velho. Tomei muito dano antes de flechar. Opa, 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 opa. Tomou o trap e morreu. Caralho, quase que eu morri. O Morganin é muito suave de jogar, né, velho? Eu não prestei atenção no path do Recarim, mas provavelmente ele startou red e tá fazendo full clear do top pro bot. Eu vou ficar aqui porque eu sou legal, mano, mas... Meio ruim, velho. Meio perigoso. Reca via, eu vou dar um bind e vou sair correndo, mano. Sai daí, velho. A chance dele estar a bot é muito alta. Eu geralmente, eu dou dois pontos no Q e nem um pro Black Shield, mano. Mas eu vou jogar na moral e vou upar o Black Shield. Daúde, obrigado, gente. Rapaziada aí que mora no litoral. Cuidado aí que pode ser que tenha um sumão. Ó, ele fez 20 campos. Ele fez 12. Ó, ele tem sapo ali. Ó, ele tem sapo, ele tem sapo, ele tem sapo. Com certeza ele tem sapo. Vai, vambora, vambora. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Vai, porra, ele tem sapo, velho. Hein, meu filho? Ó, não tem sapo, não. Ele é a leitura de game. Com certeza ele tem sapo. Beleza, porra. Morreu, hein? Chisky. Os cara, os cara desvia reto, velho. Se a Katelyn flechasse e botasse a trap, ela tinha matado o cara. Eu preciso prestar mais atenção com as penas da Zaya na hora de puxar, velho. Eu posso fazer uma play que é meio arriscada aqui pelo fato de eu não ter visão do Recarim. Mas eu acho que vai vingar. Vingou. Boa. Cara, eu não sei se eu jogo bem de Morgana, mas eu acho um super muito roubado e forte. Eita, ele tá provando, hein, velho. Fechou. Morgana eu curto jogar agressivo, tá ligado? Eu gosto de fazer AP e ter a vantagem da play com flash ult e zonas, tá ligado? Eu acho muito roubado quando você tá na frente. Nossa, eu joguei muito mal, velho. Boa. Vale. Dá pra dar chase. Beleza, vou pegar visão. Maravilha. O blue dele tá up. A Zaya com certeza tem sido um bom gold velho raiz. Eita. Eita. É isso, jogou bem. Eu ia falar que ela ia ficar aqui pra farmar e morrer, só que ela veio ser solada pra mim. Eu tô muito forte, velho. Não tem o que fazer, velho. É só matar os caras e ser feliz. Você quer ser maroto? Vem aqui. Vem aqui. Chega aí. É pro YouTube. Se os caras não tiverem dando ghost, eu vou fazer uma play da hora pro YouTube agora. Aê, pronto. Dá, velho. Aê, Xesca. Aê, YouTube. O jogo tá full ganho, velho. Vou dar um rolezão, velho. Comprar umas pink aqui. Só que tira um cepão ali que ela não morre, bot. Amor da hora, velho. Eu me amarro pra matar os caras chegando na lane, velho. Qualquer lane. O cara vacilou, eu tô matando, velho. É, pô. Se tu não cara e vai, porra. Aí eu fiquei triste, hein. Vai só dive. Puxa e dive. Puxa e dive. Falou, mano. Ó, o flash mecânico. Boa. É, uma hora ou outra eu ia ter que usar esse cornômetro, né, velho. Vou pegar uma brick aqui pra acelerar meus ônibus. Eu já devia dar B pra pegar tempo na frente, mas não vai adiantar aí nada, velho. Agora eu tenho os ônibus. Dá pra fazer por aí toda hora. Os caras lá já estão tiltados. Só que aqui vai ser um bire exemplo. Eu não tô jogando no meu elo, eu não vou tiltar os caras, velho. Não vou falar merda no alto. Eu vou só jogar na moral e continuar ensinando a rapaziada. Mas no dia que eu fizer isso de novo e tiver de chaco, aí eu vou ter que ser um pouco cuzão, porque, porra, jogar de chaco é da hora, velho. Não tem como você jogar de chaco e não ser meio retardado, né, velho. No corte eu até consigo ser mais pacífico, com ADC e tal. Mas de chaco é rajada, velho. Bom, não, né? NA piviventa. NA dive, NA jogada. Conteúdo em primeiro lugar, né? Mano, Kate, como que você tá com 78 de farm? Agora que eu parei pra ver. Cara, eu falo que Gold não sabe farmar, velho. Caralho, velho. O moleque tá 71 de Kate com 80 de farm e 15 min. Rapaziada aí, vamos treinar um farm aí na moral, porra. Cara, geralmente, vai, 60, 70 por dentro das vezes. Quem ganha a lenda é o suporte. E quem ganha mais na lenda é o suporte. E quem pinga mais na lenda acaba sendo o suporte. Você, com ADC, a sua obrigação é dar a tapa nos caras e farmar, velho. Não tem muita coisa pra fazer, velho. Tenta fazer isso direito, porra. Ah, foda-se. O cara só tem que dar a tapa nos caras e acertar o last hit. O cara não consegue, velho. Olha só que ar alto de qualidade. O cara foi jogar lá do lado do dragão. Pra ele se cumprimentar. Boa, fazendo dragão. Nice, time. Pegar a visão da jungle dos caras. Pegar a visão. E aí, mano, aqui sou eu, porra. Olha o teleguiado. Eita, morri. Ah, fiz merda, velho. Tá, gol de A. Faz o seguinte. Caçadinho e Irelia vão pra side. Deixa a Kate e eu mid. Caim, joga com a gente também. Aqui a gente não faz nada, tá? Todo mundo B. Só sai, pega a visão. Meu medo é esse cara gastar toda a mana dele pra farmar. Quando a gente for fazer a play, ele não tem nenhuma mana. Aí ele vai fazer o quê? Vai dar recal. O jogo tá controlado, velho. A galera tá parecendo um jogo de diamantes aqui. Vai, só fazer essa merda aqui, vai. Pior que o Caim não tanca nada, né, velho? Aqui não vai dar bom, não, velho. A Irelia tinha que ter lá, velho, pra fazer esse baron. Maravilha. Flash Rise. Ah, isso foi meio ruim. Meio não, né? Completamente horrível isso aqui. A gente não tinha quem tancar. My bad, velho. É por isso que eu queria que a Irelia telasse. Tá bom, a gente pega a vid ali com isso. Vou acertar onde eu revésguei o Nazai, que é Tansa. Ah, só pega a torre aí. Pô, dá B aí. Parabéns pela ideia de brigar drag. É, só ir baron. Vou guardar meu bind, se alguém vier. Eu só dei essa calma aqui, mano, porque a gente tem montanha. Senão vai demorar muito. Passadinho não tem TP. Maravilha. O bom de jogar super é que você consegue coordenar mais o game. Mas isso não significa necessariamente que a galera vai ouvir o que você tem a dizer, né? Eita. Maravilha. Boa. Vamos quebrar tudo aqui no bot. Dá ali. Não, pô. O que você tá fazendo, caralho? Vai daí, porra. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Dá ali. Ó, ele conseguiu ir. Dá ali. Abraçou a causa. Falou. Foda-se. Não sei a soldagem. Coitado do caçadinho. Vou errar por um vacilo, velho. Não, o game ia ser perfeito. Eita. Ó, atrás. Nossa, errei. VNA. Quanto que a gente tá? 4, 0. Nossa, mais de hoje eu já venho, rapaziada. Ô, fui pegar fruta, não tinha. Peguei bolo. Será que é fitness? aaaa. Ah. 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 Tchau, tchau.